Olá, famílias! No vídeo de hoje, nós vamos esclarecer uma dúvida muito comum entre as famílias. Afinal, posso ter ar-condicionado no quarto do bebê? Antes da gente começar, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana tem um conteúdo novo e informativo por aqui. Então, vou começar respondendo a pergunta. Sim, gente, pode ter ar-condicionado no quarto do bebê. Inclusive, ele vai trazer para vocês algumas vantagens, né? Quando a gente consegue colocar o ar-condicionado no quarto do bebê, a gente consegue manter uma temperatura estável. A mesma temperatura ao longo de toda a noite e ao longo de todo o ano. Ou seja, a gente não vai ter, gente, variações de temperatura que podem levar aos despertares do bebê. Então, se o quarto ficar muito quente ou muito frio, o bebê pode acordar durante a noite. E é claro, a gente sabe que isso é tudo que os papais querem evitar. Ele pode acordar ali por outras razões, para mamar, mas não vai ser pela variação de temperatura. E qual que é a temperatura ideal para a gente deixar no quarto? Gente, a gente não pode deixar esse quarto muito gelado, né? Também não é ideal deixá-lo, claro, muito quente. Então, a gente sugere aqui a temperatura mais ou menos ali de 24 graus, que é uma temperatura que fica gostosa, né? Que fica agradável. É claro, gente, que isso pode variar. Pode variar da região que você mora. Às vezes você vai falar, Tati, eu moro numa região muito quente. 24 graus, esse ambiente talvez fique quente. Ou mesmo numa região muito fria. É importante também, gente, a gente observar o bebê. Tem bebês que são super calorentos, né? Que a gente sabe que a gente coloca ali para fazer uma sonequinha, que a gente coloca para dormir e acabam suando bastante. Então, a gente vai observar esse bebê. Poxa, será que esse bebê fica mais confortável ali com a temperatura um pouquinho mais fria? Com 23, 22 graus? Então, a gente pode ir testando e, claro, fazer da forma que for mais adequada ali para a sua família, né, gente? Como tudo no enxoval. Assim, a gente também vai garantir uma temperatura gostosa para a gente colocar um pijaminha no bebê. Então, de novo, aqui vai passar pela observação e ver como é que o seu bebê fica mais confortável. Mas a gente sempre fala, gente, do bebê ter uma camadinha a mais que nós adultos, né? Então, se a gente está usando, por exemplo, um pijama de manga curta, a gente pode tranquilamente colocar ali um macacãozinho de manga comprida, né? De malinha, assim, bem gostoso, bem confortável, naquele tecido mais respirável, né? A gente sempre dá a dica, né, aqui dos macacõezinhos com abertura em zíper, com abertura em botão, para ficar bem fácil de você trocar a fralda ali de madrugada, se você precisar. Mas para esse bebê estar confortável enquanto ele está dormindo, né? Se for um bebezinho recém-nascido, um bebezinho mais friorento, se esse quarto tiver um pouquinho mais friozinho, você pode colocar, por exemplo, ali o bórezinho de manga comprida, pode colocar o culote também e o macacãozinho por cima, que esse bebê vai ficar bem confortável também. E, Tati, quais são os cuidados que a gente tem que ter na manutenção e no posicionamento desse ar-condicionado? Então, vamos começar falando de posição, gente. O ideal é que esse ar-condicionado não esteja ali muito em cima do berço, né? Ou que esse ar não esteja diretamente sendo jogado ali em cima do berço. Então, a gente tem que deixar sempre, né, o ar ali um pouquinho mais alto, não diretamente ali em cima do bebê. E cuidado, gente, claro, sempre, né, seguir a manutenção ali adequada do fabricante, trocar os filtros no momento certo, né, para garantir ali que ele esteja sempre bem limpinho, para evitar, né, qualquer questão em relação ao ar-condicionado e também para evitar questões respiratórias ali do seu bebê, né? Então, acho que esses são os principais cuidados. Essas foram as nossas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, o seu comentário e até a semana que vem. Tchau, tchau!